Um possível desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi desmentido nesta segunda-feira. Na semana passada, um desencontro de informações a respeito de impostos jogou luz a um atrito entre o presidente e a equipe econômica. Também houve ruídos sobre a reforma da Previdência. No entanto, durante a cerimônia de posse dos presidentes dos bancos públicos, o presidente Jair Bolsonaro teceu elogios ao ministro e disse confiar nele. Tenho certeza, sem qualquer demérito, que eu conheço um pouco mais de política que o Paulo Guedes. E ele conhece muito, mas muito mais de economia do que eu. Que eu acredito nessa equipe composta o senhor Paulo Guedes para conduzir o destino, não apenas econômico, que é a razão dele estar aqui, mas os destinos do nosso Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou o atrito com o presidente e disse que eles formam uma equipe muito sintonizada. Todo mundo acha que tem uma discussão entre nós, uma briga. Nós somos uma equipe muito, muito sintonizada. E isso acabou indo parar nos próprios discursos do presidente. E é como nós pensamos, nós estamos pensando em futuras gerações e não na próxima eleição. Paulo Guedes afirmou também que Bolsonaro é um democrata íntegro, patriota e um homem sincero. Ainda nesta segunda-feira, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, negou que haja alguma rusga na relação entre Bolsonaro e Guedes. Não, não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Eles hoje de manhã se encontraram aí best friends, não tem essa história, não tem nada de rusga. Quanto às divergências em relação ao IOF, o general Augusto Heleno acreditou o erro de informação de Bolsonaro, a quantidade de informações que o presidente recebe, o que, segundo o ministro, não é novidade em início de governo.